Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao canal Galera, estamos aqui com o Alan Wake para fazer um teste Dessa vez não é uma vantagem que foi melhorada, na verdade essa vantagem nem foi mexida Só que eu acho que eu não testei ela o suficiente A vantagem em questão que eu estou falando para vocês hoje é uma da Sable Ward Que é a vantagem perversidade Essa vantagem pessoal, quando você está no porão, você consegue se desenganchar sozinho A partir do momento que você sai do gancho, você vê a aura do assassino por 20 segundos Eu joguei algumas partidas com essa vantagem, eu testei, eu usei E no final tirei minha conclusão a respeito E montei uma build aqui, um combo de vantagens para poder extrair o melhor dessa vantagem Então a ideia é o que? Cair no porão, claro, pular do gancho Se o assassino vira atrás de mim eu tenho o ataque decisivo Que se em 60 segundos ele me pegar é facada nele e sai correndo Se ele quiser me derrubar e aí ele vai pensar, putz, ele pode ter ataque decisivo e me deixa no chão Eu me levanto com o inquebrável Que me permite me levantar mais rápido e completamente do chão E vontade de ferro para dar aquela ajuda básica nas perseguições Reduzindo em 100% os meus gemidos por ferimentos, tá bom? Coloquei também projeto arrancado que faz com que o porão ele comece lá Ele vai onde eu escolher, eu posso escolher ele na cabana, eu posso escolher ele na estrutura principal E no caso eu coloquei ele na estrutura principal Lanterninha, porque não é um vídeo do Ziz se não tiver lanterninha E no mais é isso pessoal Eu estou bem ansioso para ver o que vocês acham sobre essa vantagem Eu estou ligado que tem uma galera que usa E quando eu testei lá, quando saiu o capítulo da Sable Eu acho que eu não testei o suficiente Então eu quero testar mais e tirar uma conclusão definitiva sobre isso daí E talvez até voltar com esse quadro Pegar várias vantagens e ir testando elas Considerando que tem várias vantagens novas aqui no jogo para a gente testar Eu adoro fazer vídeo assim Se você curte ver, deixa aquele gostei para nós E sem mais violação, vamos lá para as partidas pessoal, bora Vamos lá pessoal, para a nossa primeira partida Vamos ver como é que vai ser Cara, pela HUD A HUD está meio escura, está parecendo que é uma Adriana Não, é desconhecido, ok Nossa Meu Deus, os caras jogam bem, tá Ok, escotilha, escotilha não Porão está lá na estrutura principal galera Perfeito Nossa Acabado Tá, ele não me leva Ele não consegue me levar um gancho normal Então ele vai ter que enganchar aqui Então eu vou forçar Eu vou extrair o uso perfeito da vantagem Esse cara vai dar um TP E eu vou Vamos 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 Você vai quebrar essa porta Mas você não passa aqui não Você não passa aqui não, tá Tá, aqui eu tenho inquebrável e ataque decisivo E pessoal, essa build, claro É uma build bem frenética É uma build que Pô, você tem que ser meio louco para usar Meu Deus Esse cara deve estar meio pistola comigo Opa Só eu fui para o gancho Então Não tem como esse brincadinho Não ser meu E no mais É isso aí pessoal É um começo do jogo Ai Filha da bull Foi um começo do jogo bem intenso Eu não precisava ter caído ali naquela primeira perseguição Eu acabei caindo por conta que eu queria usar a minha vantagem Então É Bora Cara, eu vou pedir uma cura aqui para você Ih Meu Deus Eu não tirei meu brinquedinho Tinha outro totem Nossa Achou, né Aê, obrigado Nossa Eu poderia jurar, véi Que o brinquedinho tinha ido Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu pai Bom, a Lara está terminando mais um gerador E o jogo começou bem bacana para nós, tá Gancho branco Eu vou focar nesse gerador Pentimento Ok Isso aí é uma vantagem que vai atrapalhar bastante, tá Pelo menos a gente sabe onde é o pentimento E ela pode pegar dois stacks já Por conta que Você vai trazer aqui Sim, ela vai trazer Aqui embaixo um pouco, galera Não dá para emitir para vocês isso Eu vou precisar, cara Tirar esse pentimento Espera, 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 espera Espera, espera Compensa, compensa Espera, espera, espera Espera, espera, espera Meu Deus Não acredito nisso Vontade de ferro Vontade de ferro, véi Vontade de ferro, vontade de ferro Vai dar a ajuda que eu preciso aqui Ele vai pegar para ele enganchar É a oportunidade Ataca decisivo Perfeito, véi E aí ela perde o pentimento Ok, ok Agora sim, pessoal Aqui é o brinquedinho E ela está usando esse combo entre brinquedinho e pentimento Ou seja, tira um brinquedinho Acende o pentimento Aí tira outro Acende o outro O pentimento está aceso para lá Que foi algum totem que alguém tirou Tem mais um, véi Meu Deus Demorou, demorou Mas quando começou a usar a build dela Quando ela começou a usar as vantagens dela A partida começou a fazer uma diferença, hein, véi Ela provavelmente teletransportou para algum local A gente tem que ficar atento para não levar despercebido, véi Escuta a rádio de terror Ok Cara, tem dois quase saindo, véi Ataque decisivo? Não, ele já usou, né Uff Estamos quase lá Estamos quase terminando isso daqui Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aqui foi Ele tem esse complemento, véi Nossa, eu odeio esse complemento, cara Só ver se eu conseguia tirar É difícil tirar ali, véi Tá Parceiro, eu quero te curar Nossa, penaltimento já afetando a cura, véi Ou não Ou é sloppy Não é penaltimento Quando fica... isso Quando fica vermelhinho a cura Significa que o pentimento está atrapalhando Talvez se fazer parar de regredir, pelo menos não vai rolar Parece que ela teletransportou para algum local Fez, fez isso mesmo Não, eu estou bem Vai, 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 vai Vai, 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 eu também, também Dê tempo, por favor Obrigado Foi pra lá Ele está tirando um outro pentimento ali Uh, ok Ok Tá na falite Tá no recurso, véi Não tem ninguém lá Meu Deus, tem mais Eu saio pra cá, sua besta agora Eu saio pra cá, sua besta agora Ah, para Esse gerador, pessoal Tá bem provável que a gente não termine, tá Pelo menos é que eu estou achando, eu estou sentindo que a gente não vai conseguir terminar Tirei Eu vou aguentar Droga Droga Teria coragem? Agora, galera Tirei que ir fazendo nada Eles estão tirando o pentimento Eita, se perdeu todo Conta de ferro, moleque Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair Eu posso ajudar ela, pessoal Vacilou Não Por favor, pega eu Pega eu, ao invés dela Pega eu, pega eu Não, ela morre gancho, galera Não Não Não, caramba Não Eu tenho que quebrar, viu Exatamente para essa situação Só que aqui a gente vai perder mais um, cara Quer dizer, o primeiro que a gente vai perder, né Mas Vamos perder Ok Nesse momento Ela não usou meu gancho branco Lembra que ela me colocou no porão? Então vai estourar o gerador, provável Não usou também? Calma, galera Calma, calma Tem um quase pronto Tem o da Mikaela que está mais ou menos na metade A Mikaela já veio direto para o save Mano, vou ter que tomar um café, velho A Mikaela está vindo, ok A Lara também Uh Não Ai, meu Deus Não tem mais DS Sabata, Lara Cara, olha essa velha Olha essa velha Olha essa velha Essa vagabu- Bora, pessoal O porão desse mapa, cara É, é bem aqui embaixo de mim Vamos lá Começar Começar naquela calma de sempre Vamos ver o que a gente consegue fazer por aqui Tá pra cá, hein, velho Intervenção Ok Ah, então Caçador, pessoal Caçador Vamos o Trapper Não vai ser fácil nesse mapa Esse aqui é o melhor mapa pra ele possível Então saiba que Eu indo no porão vai ser uma pica Mas vamos ver Vamos ver se a gente consegue abusar mesmo assim da vantagem E, cara, ia ser legal Ele não vai dar tempo dele colocar as traps, pessoal Porque eu vou pular e vou sair com DS O máximo que vai dar tempo dele colocar uma armadilha E essa armadilha vai ser a única que eu vou ter que desviar Pra que eu não volte pro porão de forma tosca E mesmo que eu caia na armadilha Ele me pegando eu tenho a DS E se ele não pegar eu tenho o Unbreakable Então eu vou ficar bem independente, sabe? Esse level primeiro Ele demorou um tempo ali pra enganchar Eu não entendi muito bem o porquê Eu não entendi muito bem o porquê Meu Deus, cara Ok, vamos tirar isso aqui Ele queria proteger isso aqui por alguma razão Puto Vamos realmente fazer isso? Esse joguinho, Trapa? O porão é reto aqui, né? Ih, caralho Onde que é esse porão mesmo, véi? Ah, não cheguei, véi Ai, que vantagemzinha Eu vou falar pra você, véi Ai, que vantagemzinha Opa É, mas deve ter um gancho lá aqui do lado, então Ele não viu o gancho Ah, ele viu Mas ele vai querer Ai, se eu saio Eu pulo de alegria Eu pulo de felicidade Ah, véi Felicidade é foda por causa disso, cara Ai, eu não caio no base Ai, ai A partida é mó boa Vou falar pra você, véi Ai, eu não vou poder botar no vídeo essa partidaça que tá muito boa Porque é tudo perversidade e cretino Ah, gente Tá, aqui, cara A play correta Seria o cara que não tá machucado me salvar, né? E ele tá vindo Quando a mão com medo de eu pegar struggle, acabou que veio junto Quando ele já tá aqui, creio que compensa resetar Ah Ah Cara, perversidade Eu vou falar pra você, assim Cara, essa vantagem, véi Essa vantagem, essa vantagem Olha, eu não, não Mano, veja isso Droga Droga Quase Não tá de ferro fazendo a boa Ok É, enfim Ah, cara, eu queria ter usado perversidade, sabe? Da maneira correta Agora, esse totem que esse cara guardou Pro final do jogo Que totem é esse, meu irmão? Que totem é esse? O cara guardou pro... Guardou pra próxima, né? Pra próxima partida Mas isso aqui você não usa Cara, não é Noed Porque o Noed já teria ligado ali Eu não faço ideia o que é, mano Sinceramente O que me estressa É levar a vantagem E não conseguir usar ela, sabe? Sair da partida sem usar ela nenhuma vez Cara, isso me irrita Pessoal, tá vindo pro resgate E parece que o resgate... Meu Deus Meu Deus O cara foi pego, mano Cara, eu queria entender porque ela tá parada ali Ok Resgate feito Olha o que eu faço com esse cara Meu Deus Ok Vou fingir que tá tudo sob controle Quando você faz o dedinho Você finge que tá tudo sob controle Aqui, pessoal Eu tenho um inquebrável Ele vai... Ele foi no alemão direto Ok Se for o caso Eu deixo o Jaime me levantar Pra que eu não pudesse gastar Minha enquebrada Ok Maravilha Agora sim Tô curado Tá tudo certo Não vou sair Mas já tá aberto Se eu ficar enrolando ele aqui Ele vai levantar o pessoal lá A Lara Tá tranquilo É isso, mano O que é isso? O cara fingiu que o teu cat não deu Agora É gancho do alemão O que eu vou fazer? Tá Eu poderia ter escapado Quis ganhar tempo Tudo bem Não quero que ela me cure Vou abrir como é mais rápido que a cura Eu quero que ele não me pegue agora Pegou um insta Então assim, cara Cara Vamos lá, pessoal Na praça arrasada Estamos enfrentando a singularidade E pra essa partida aqui, pessoal O que eu vou tentar fazer É o seguinte Eu vou tentar, cara Guardar A perversidade Ó O porão tá ali Na main Ok Eu vou tentar guardar E não cair Pra poder usar em um momento específico Sabe? Um momento que Vai fazer uma grande diferença no jogo Você entende? Vamos fazer dessa forma Que eu acho que vai ser legal A singularidade já começou Daquele jeitão Achei que eu voltei Mas não voltei, não Tá Eu só não queria levar Dessa câmera Cara, nesse caso Já que eu vou cair independente Eu vou tentar ir base Ele vai pensar Que foi uma coisa Super natural Descer base Ih Ih Que isso? Ele me pegou de lado Me pegou de ladinho Tá Vamos lá Não 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 Mano O cara me pegou No último armário do porão E me tirou do porão E o Alan bugou Então assim, cara É Essa vantagem, cara Ah não Nossa Cara O que eu tô percebendo, pessoal Assassinos mais experientes Não caem nisso daí Sabe Esse cara joga bem Então você já consegue perceber Que o que ele quer Ele quer um gancho branco Ele não quer botar no base Não quer botar lá no porão Ah, vou botar no porão aqui Porque A singularidade não tem vantagem nenhuma De colocar no porão Olha que coisa que leva mais tempo pra ele Então, véi Não foi Mais uma partida Que basicamente é A vantagem inútil Eu vou usar ela Por 10 segundos Depois que eu sair do gancho Vou Mas realmente vale a pena Por 10 segundos De leitura de aura Quando eu sair do gancho Eu sei Eu tenho minhas dúvidas É ruim? Não, não é ruim Vai ajudar a barrar aí Mas Vale a pena? A questão de vale ou não a pena É o que fica na cabeça Sabe Enfim A Mikaela desistiu do jogo Então a gente vai estar com a menos aqui Por um Determinada quantidade de tempo Draquita Vou pro chão agora Ele me viu pulando, né? Tá A Draquita Também está desistindo do jogo Ok E aqui acaba o nosso jogo Ele vai dar um TP em mim, pessoal Rapidaço Tô sem recursos pra ir Vamos lá, pessoal Brigo sangrento As partidas hoje Estão complicadíssimas Mas Vamos lá Tenho fé que a gente vai Pegar uma partida super top agora É Vecna Por um ali no meio Legal Complemento pra Pra ficar alheio Não faço ideia onde ele está Acabou o complemento Ok Esse aqui Vê a A revoada, né? A cabeirinha revoada Vê a revoada Dos condenados Então quando ele lançar A revoada Sobre nós A gente vai conseguir ver Acho que nada Muito absurdo Mas ajuda, né? Eu já vou manter Começar o progresso aqui Nossa, ele acabou Com o camarada ali, tá? Eu vou começar aqui, pessoal Por quê? Eu já tô aqui no meio Entendeu? Se alguma coisa acontecer Mas o meu objetivo É o mesmo da partida passada Tentar economizar bastante O perversidade Pra usar talvez um final Então o que eu vou fazer? Eu vou sair E vou me esconder Deu certo Ele meio que desistiu De mim por um tempo Ali Tá no maletinha Tá tentando pegar A Claudia Que acabou de sair do gancho Não é uma coisa boa, né? Olha ele aí Beleza Ok Ele aproveitou Do relevo ali Pra poder me Tá Qual a chance dele virar E não me colocar porão? Baixíssima Vamos lá Eu acho que ele volta Insta pra mim, galera Vamos ver Ele pulou E repulou Tá cego? Otário Ah, otário Espero que ele venha em mim, pessoal Isto Isto Aqui eu vou ganhar tempo dele Tirou as costas e foi embora Ok Mas foi bom o quanto durou Foi bom o quanto durou Eu gostei Tá, então de Essa aqui é quarta De quatro partidas Usamos em três, né? A única que a gente não usou Foi a do caçador Ah, tá bom, véi Tá ruim, não Assim, poderia estar melhor, né? Claro Mas Enfim Estamos tentando de tudo Isso aqui querendo ou não Teste, né, caras? Eu não tô confirmando pra vocês Que é uma vantagem absurda É uma vantagem boa Ou ruim Ou que vale Ou que não vale Eu tô testando Retestando, né? Porque uma vez já testei E aí eu dou minha impressão Pra vocês no final Aqui vai sair Boa Muito bom E você tá um reset aqui Ele tem essa grande Desleixado, cara Ou seja O que que daria pra fazer também, né? Daria pra você pular do base É, mas aí ia ser meio ruim Pular do base Com Resurgimento da Jill E Você leva um kit médico E se cura em um segundo Assim, rapidão Ia ser massa Só que Não sei como ia Se sair Esse combo Isso Vai avançando aí Tô aqui Relaxe Droga Olha eu chegando assim Vou montar de ferro Olha Olha o que a monta de ferro É capaz de fazer Olha o que a monta de ferro É capaz de fazer Ela usou o ataque decisivo Maravilha Perfeito, perfeito Pensei que ia dar merda Se ela não tivesse ali Também que ela tinha Ok A Caldex tá terminando um E a Feng Tem um super avançado ali também Eu vou começar esse aqui, pessoal Faz como uma forma de garantia Ele tava meio focado na Lara Parece que agora desistiu dela Vamos aproveitar Vamos no erro dele Acertou a corrente ali A corrente não Acho que não Ele foi no ataque normal mesmo Os dois últimos Super bem avançados já Vamos lá que vai dar bom, galera O Aldete vai terminar aquele lá Tá Vamos torcer Para que eu termine esse daqui Não é certeza Pode ser que eu não consiga Mas vamos torcer É o primeiro da Feng A gente nem sabe Se ele tem gancho branco ainda Pode ser que ele tenha Lara Levou porão Ok E aqui você leva o último gerador Também, viu? Besta Tá Vamos direto pro portão, galera Ela quer me resetar Um reset em dupla aqui Ia ser legal Agilizar o processo Cara, eu vou ser honesto com vocês Tem que esperar o portão ficar 99 Cadê? É aquele ali? É Então vai E aí Nod Perfeito Eu tenho o inquebrável, cara Vai dar pra brincar Vai dar pra brincar Vai dar pra brincar Relaxa Agora é só usar o inquebrável Ele me pegou 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 É É aquele negócio, né, galera Tem dia que, tipo assim Você Só se dá bem Mas também tem dia Que você só se F*** Vamos lá, galera De novo em Midwitch Pra nossa saideira, tá? Vamos ver como é que vai ser Isso daqui Mas, véi Uhul Já nasci do lado, já Porém, galera Eu não vou usar tão cedo, tá? Aqui eu prometo Que eu não caio até Tipo assim Usar no final, sabe? No momento épico da partida É isso que eu quero fazer É um legião? É Ah, mano Perfeito, cara Usar a oportunidade pra sumir Parece que deu certo Ah, não Será que ela cancela? Tá Eu poderia forçar aqui um base Mas eu vou guardar, galera Eu só espero não cair Eu não posso cair Não posso cair Não posso cair Não posso cair Desiste em mim Vai olhar o gerador, véi Isso Foi difícil? Lígio Simplesmente desistir da perseguição Cacete Maravilha Ah Então, perfeito Conseguimos guardar E vamos guardar Pra algum momento futuro, sabe? Pra tentar realmente ver Essa vantagem, pessoal Eu tava pensando Cara, ela pode salvar um final de jogo Salvar durante a partida Tudo bem que pode ser que isso aconteça Mas é muito mais difícil No final do jogo É bem mais fácil isso acontecer Será que eu peço a reset? Não Aqui é onde a gente estava mais cedo Não sei se eu só quero fazer gerador aqui Não, tá Gerador Gancho branco Vamos ver Droga Ela desceu Então eu acho que o lugar mais seguro pra gente estar É aqui em cima Eu vou lá pro save Olha o parentesco ajudando Cara Aqui, ajuda bem Bateu E manteve, hein Gerador do piano A regressão parou bastante Ah, quer dizer O progresso parou A regressão tá acontecendo agora Cara, eu não vou te resetar não Eu também não quero que você me cure A gente tem que rushar, galera Cinco geradores em pé E ele tá sem tanatofobia ainda, cara Só que me parece pico de tensão, viu Não, porque senão É, não É Acho que é pico de tensão Aqui a gente tá com progresso bacaninha Tá mais ou menos na metade Só que eu acho que eu vou ter que fazer esse esgate, hein Vamos lá, antes de dar cagada Ah, o cara salvou, velho Desci à toa Droga Acho que você vai me deixar o Vitorio, hein Cara, esse legião tá dominando o jogo de uma forma que eu nunca vi na minha vida, galera O cara tá parecendo uma enfermeira, filho Coisa louca Eu vou ter que curar esse cidadão Pensei que ele tava voltando, ô Vitorio Fafada Não conseguimos usar a vantagem É, velho Perversidade Eu acho que eu desisto dessa vantagem pra sempre Sério mesmo Sério mesmo Se você ver usando isso daqui um dia na sua vida Pode brigar Pode brigar comigo que eu tô errado Pensei que eu pulo pra pelo menos Anestesiar a dor que eu sinto agora A dor que eu tô sentindo nesse momento é horrível Eu odeio essa sensação, cara De ter e não conseguir usar, velho Talvez, galera Talvez Se eu ficasse aqui Jogando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis, nove, nove Vinte partidas Em uma eu ia ter um uso Uou Que absurdo Mas Isso Eu vou passar pra vocês uma imagem errada Nossa Acabei de resetar, velho Porque Eu usar de uma forma absurda uma vez Vai fazer com que você pense Putz Olha o que ele fez Vou fazer também Só que você não vai fazer É muito difícil Eu tô falando de um cenário, por exemplo O portão tá nove, nove Eu pulo do base e venho e saio Dá pra fazer? Claro que dá Alguém caiu insta Vitório Porre gancho também Fiz desericórdia Então, nesse sentido Eu poderia passar essa impressão pra você Eu já fui esse cara De querer mostrar o melhor possível Mas, mano Você não Tipo assim É uma É um É oito ou oitenta, sabe? Eu prefiro usar um arrancado exclusiva Uma vantagem que vai me ajudar Toda partida, sabe? Não uma vantagem que Raramente eu vou conseguir usar Por isso que eu já vou rasgar o verbo E falar que essa vantagem, na minha opinião É ridícula Cara É muito situacional Muito situacional Eu não gosto Eu não vou usar Eu acho ruim Mas aí eu quero que você comenta a sua opinião também, tá? E eu fiquei com vontade de fazer vídeo sobre essa vantagem Porque eu tenho um amigo, o Matheus Que eu vejo ele usando direto, cara Cara Isso é louco da cabeça Os olhos aí Ela come recurso, não é? Até a hora Até que ela come recurso Até que ela não come recurso Meio bipolar A forma de jogar Ah, mano Esse jogo mental vai dar certo, velho Uma das piores coisas que eu já vi na vida Uma das coisas mais ridículas que eu já vi na vida Deu certo Eu sabia que ele ia fazer isso, velho Ah, gente Que vergonha Dá pra beijar agora Ai, cara Foda Esse jogo tá ganhável, tá? Esse jogo tá ganhável Tá ganhável Meu Deus Eu vou ter que pegar uma boa perseguição pra ganhar Vou ver se eu faço isso Peraí Vou pegar a perseguição que vai fazer o jogo virar Veja isso Ela bateu e desistiu Tá Eu acho que essa Essa legião Não aguenta Uma pressão em conjunto, tá? Se todo mundo fez uma pressão em cima dela Acho que ela cede Vamos ver Aqui Ok Pega, ladrão Vai Acabou, desce Enfim, pessoal Esse foi o meu teste da vantagem Eu concluo dizendo que É uma vantagem muito situacional Situacional demais Pro meu gosto O benefício que ela dá Tá Tem outra que dá um bem semelhante E exige muito menos esforço Que seria o libertação Que é só salvar outra pessoa E terceiro Na verdade Eu acho que não tem terceiro Tá? Só esses dois pontos que fazem com que eu não goste Muitas partidas você vai iniciar com isso daqui E vai sair sem nem utilizar Se você for usar Já vai com isso em mente Muito provavelmente você vai levar E você tem 20% de chance de usar Qual que vai ser a oportunidade que você vai usar? O assassino é um cara que vai querer te levar porão Você faz o que eu fiz De descer pro porão pra cair lá Ou senão você segura e espera pro momento certo E aí é a melhor forma de usar na minha opinião Só que pra você esperar pro momento certo Você tem que jogar, cara Você vai conseguir usar da forma perfeita De 10 em 10 partidas Uma você vai conseguir, tá? Que é bem provável De você pegar ali um cenário perfeito Pular e sair, sabe? Dá pra fazer? Dá Não tô falando que não dá Mas é muito raro E é a minha função Como testador profissional de vantagens Avaliar pra vocês Que não é toda partida que você vai usar Muito provavelmente, tá bom? Então eu acho que é ruim Nunca mais quero usar Um forte abraço pra vocês Comenta sua opinião a respeito E é nóis Tchau, tchau, fui!